Se eu orar, receberei o teu poder, receberei os teus milagres, conforme as tuas promessas, conforme a tua vontade, porque tu és o Senhor. Se me humilhar, diante da tua glória, me arrepender dos meus erros, e buscar o teu Espírito, sei que o Senhor me atenderá, ouvindo a minha oração. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas, sei que me amas, pai, tu me amas, meu pai, tu me amas. Creio em tuas promessas, aleluia. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o seu grande amor. Perdão eu terei, curado serei, por tua bondade e o teu grande amor. Eu sei que me amas Tu me amas, meu Pai Tu me amas Eu sei que me amas Tu me amas, meu Pai Tu me amas